Jérif vai duas vezes Moço, para, já vai começar Mãe Já vai agora Mãe Jérif, para disso Muito bom Muito legal Muito legal Já acabou, já acabou Jérif, para de brincar Ai, meu Deus, vai ser logo Ai, meu Deus O que me deu? Ai, é de boa Você quer ir de novo? Você quer ir de novo? Muito bom É muito de boa Eu quase morri só Você é muito escandalosa, Jérif Nem foi tanto Ai, meu Deus Mãe, se você quiser, é muito tranquilo Quem vai de novo? É, eu já não sou É, o Jérif É, o Jérif É, o Jérif É, que faz ficar gelosa Quem vai de novo? Quem vai? E aí, meu coração está, amigo Que é, você gritou tanto Vamos lá.